Bora lá então, meus amigos, professor Rafael Pinho, sejam muito bem-vindos. Vamos lá de mais uma super dica para o concurso da UFCG. Mas antes da gente começar a conversar sobre a questão, eu preciso te convidar para esses nossos três cursos, cursos diferentes, obviamente, cada um vai atender ali uma necessidade específica sua. Por exemplo, nós temos esse curso, todos online, do professor Petrônio Castro. São sete horas de videoaula de teoria, mais 52 questões. Ele vai trabalhar todo o estatuto e regimento da UFCG, perfeito? Esse curso online específico, ele está custando um investimento simplório de R$45. Mas se de repente você diz assim, não, Rafael, eu não quero esse curso específico. Por algum motivo, A, B, C ou D. Eu prefiro esse curso de assistente e administração. É um curso direcionado, está muito legal. Um curso com videoaulas de teoria e também exercícios. Você ainda vai ganhar a postilha em PDF e a revisão final ali próximo da prova toda em videoaulas. Agora você diz assim, não, Rafael, eu não quero esse curso online de assistente e administração. Eu prefiro esse outro aqui para o UFCG de nível médio e superior, somente ali nos conhecimentos comuns. Então, nesse caso, o investimento sai por R$258, ok? Dentro desse pacote do nível médio e superior conhecimentos comuns, você vai ter aula de língua portuguesa, de legislação e de informática. Todos os cursos aqui especificamente, tá? Você vai ter a postilha em PDF e no caso aqui desses dois também especificamente, você vai ter acesso à revisão final em videoaulas, ok? Lembrando que, igualmente a esse curso de assistente e administração, esse outro curso para nível médio e superior conhecimentos comuns, você também terá acesso à videoaula de teorias e exercícios, ok? Então, olha, meu queridão, minha queridona, não fica fora. Não perde a chance. Quem sabe essa é a chance que estava faltando, essa era a oportunidade que estava faltando para tu alcançar aquela chance que tu sempre desejou, beleza? Então, dito isso, vem comigo aqui. Carlos é titular de dados pessoais que foram utilizados por uma empresa sem sua autorização. Ele decide entrar com uma ação judicial e solicita a eliminação dos dados coletados. No entanto, a empresa alega que, mesmo com a solicitação de Carlos, ele ainda tem obrigações legais pendentes. De acordo com a LGPD, em qual situação os dados pessoais de Carlos podem ser mantidos mesmo após o término do tratamento? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estou ministrando aula de LGPD, a pergunta que mais aparece em sala de aula para mim é professor, o que significa a palavra tratamento? Se você for lá no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados e der uma procuradinha lá, você vai ver que tem o conceito de tratamento. Só que o conceito de tratamento, ele não vai trazer para ti definindo esse tratamento como uma coisa só. O tratamento, entenda, tá? Ele é todo ciclo. Ou seja, ele vai ali do momento da coleta até o momento da eliminação desse dado. Então, o tratamento, como eu estava dizendo, é todo esse ciclo de processamento também. Coleta, processamento, armazenamento, disseminação, propagação, compartilhamento, difusão, armazenamento. Enfim, se eu não estiver enganado, eu acho que ele cita ali, são uns 17 ou 18 outros conceitos, verbos, que definem tratamento. Mas aí, como a gente não vai trabalhar aqui com decorebinha, ah, memoriza aí o que é tratamento. Não. O que eu te digo? Que tratamento vai ali, desde o momento da coleta até o momento que eu elimino esse dado. Então, para a gente poder entender, o que acontece? Existe uma regra, uma lógica. E a lógica diz o seguinte. Toda vez que eu termino o tratamento, que eu não preciso mais daquele dado. Terminei o tratamento. Eu vou eliminar os dados. Só que nem sempre funciona assim. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai estudar, por exemplo, para concurso bancário, eu trabalho algumas legislações, e eu ensino lá para o meu aluno, por exemplo, dentro da lei de lavagem de capital, que mesmo que eu encerre a minha conta naquele banco, ainda assim, o banco pode armazenar os meus dados por, no mínimo, cinco anos após a data do cancelamento da minha conta. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Olha só. Ele está dizendo para ti que o Carlos foi lá, que o Carlos solicitou o término desse tratamento. Só que, mesmo assim, os dados do Carlos iriam continuar sendo mantidos por essa empresa. Então, vamos para a questão. De acordo com a LGPD, em quais situações os dados do Carlos podem continuar sendo mantidos por essa empresa, mesmo após o término do tratamento? Mesmo após, por exemplo, o Carlos ter encerrado a conta bancária dele? Quando for necessária para a execução de um contrato? Para cumprir uma obrigação prevista em lei, uma obrigação legal? Uma obrigação regulatória? O que é uma obrigação regulatória? Uma obrigação que quem impõe, por exemplo, é o Banco Central, é a CVM. São órgãos reguladores e fiscalizadores do mercado. Se a empresa for uma instituição pública, para fins de marketing por tempo indeterminado, em casos de auditoria interna. Então, para a gente poder entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui e ilustrar a situação para não ficar nenhuma dúvida. Imagina que você se matriculou num curso da loja do concurseiro. E aí você estudou, conseguiu obter êxito, foi aprovado, foi classificado nesse concurso em questão. Mas mesmo assim, dentro dos arquivos da empresa, da loja, do concurseiro, vai ter uma ficha tua lá, um cadastro teu lá. Veja, você já é até servidor público, mas ainda assim existem informações tuas no banco de dados dele. O tratamento terminou. Mas por que será que a empresa ainda assim vai armazenar essas tuas informações, mesmo que tu não seja mais cliente dela? Alternativa A, quando for necessária para a execução de um contrato, está errada. O término do contrato não necessariamente obriga a manutenção dos dados. O que eu estou querendo te dizer é que o fato de eu terminar de te prestar um serviço previsto em contrato, o fato de um contrato terminar não te obriga nem a manter aqueles dados, nem a eliminar aqueles dados. Eu não posso exigir de qualquer empresa que seja que ao finalizar o meu contrato com ela, a minha relação negocial com ela, que ela pegue os meus dados e se desfaça deles, elimine eles de uma vez por todas. Sabe por que eu não posso exigir isso? porque muitas vezes essa empresa ela vai estar atrelada, ela vai estar ligada a uma obrigação prevista em lei. Porque muitas vezes essa empresa vai estar obrigada a prestar conta com órgãos reguladores. Então por que que no caso do banco, por exemplo, quando eu encerro uma conta bancária, o banco não simplesmente faz assim e todos os meus dados ali de dentro do sistema do banco são eliminados? porque esse banco ele precisa prestar contas com o banco central. Está entendendo? Pode ser que num período de tempo lá na frente o banco central diga assim me passa a ficha do fulano aí deixa eu dar uma analisada por algum motivo e aí ele vai ter a lei o obriga a ter essas informações. O banco central o obriga a ter essas informações. Compreendeu? A alternativa B A alternativa B ela está corretíssima com base no que eu acabei de explicar para você. Tá bom? Se você for dar uma olhadinha no artigo 16 inciso 1 você vai ver que a LGPD prevê que os dados podem sim ser mantidos após o término do tratamento desses dados. Veja que ele não disse devem ser mantidos. Eu posso continuar mantendo se houver uma obrigação uma exigência prevista em lei ou regulatória. Ok? A alternativa C se a empresa for uma instituição pública não tem previsão para isso. A natureza pública da instituição não afeta essa questão diretamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa alternativa D para fins de marketing por tempo indeterminado também está errada porque os dados eles não podem ser mantidos para marketing por tempo indeterminado sem um fundamento legal sem uma base legal e a nossa alternativa E também está incorreto visto que as auditorias internas não justificam manter os dados de forma indefinida a respeito acerca de um determinado titular. Ok? Então a única forma dos teus dados serem mantidos mesmo após o término da execução do contrato pela empresa é se essa empresa ainda tiver alguma obrigação legal ou regulatória ou seja for obrigada por lei ou por normas a manter por um prazo X de tempo as tuas informações a partir do momento que tu encerra o contrato com ela. Beleza? Bom, era isso que a gente tinha para conversar nessa questão eu vou ficando por aqui até uma próxima. Tchau, tchau.